Olá, a Pró-Maria acordou e vocês acordaram? É porque a aula não tinha começado, mas agora que a aula já começou, a Pró-Maria está animada de novo para esse terceiro ano, nossa aula de número 140, 150 na porta aí já, faltam só 10 aulinhas aí para a gente chegar na nossa aula de número 150 e a gente fazer aquela festa maravilhosa que a Pró-Maria sempre faz aqui para vocês quando a gente vai fazendo essas viradinhas aí de aula, né? Bom, tomaram aquela água esperta para manter a pele linda e hidratada? Pois é, a Pró-Maria tomou a água dela, o copinho está até aqui sujo de batom, tomei água, hoje não teve garrafinha não, parece que esqueceu a garrafinha e aí, hoje foi no copinho mesmo, tá? A garrafinha é bom, porque a gente não fica utilizando o copo descartável, né? E ajuda aí, né? A natureza, o meio ambiente. Mas hoje, hoje, só hoje, a Pró-Maria está utilizando aí o copinho descartável, tá bom? Bom, vamos começar a nossa aula, né? Mas não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, de se inscrever lá no canal da CEDUC no YouTube, ativar o sininho das notificações, dá uma passadinha lá no nosso Instagram, a minha vontade era poder fazer assim, ó, aqui, faça assim, as coisas aparecem, tchá, 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 mas não aparecem, tá? Faz de conta, vamos utilizar aqui a nossa imaginação, a criatividade, dá uma passadinha lá no Instagram, tá? Começa a nos seguir, mas por que, Pró, eu tenho que fazer isso? Para todo mundo ficar por dentro de todas as novidades, né? Então, as novidades acontecem lá, as coisas são compartilhadas por lá, né? Temos, obviamente, os meios de comunicação aí oficiais, mas, né? O Instagram é um local bem legal para a gente interagir, certo? Bom, vamos começar aqui a nossa aula, a aula de número 140, a Pró vai colocar aqui o slide para vocês, para a gente começar essa aula, vamos lá. Só aguardando slides. A outra Maria, ela disse, hoje eu estou cansada, não vou abrir slide para ninguém, não. Não quer, Maria disse que hoje não. A outra Maria, porque somos duas, tá, gente? Porque, ó... Bom, vamos lá. Palavras com ans, ens, ins, ons, uns. Nossa aula de número 140, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagem, né? Pró Maria, mais uma vez com vocês, juntinho, sempre lado a lado. Nem posso me balançar, porque a Pró está assistindo Dona Coluna, mas fica aí a dancinha dela, tipo, ó, só de levinho. Vamos lá. Nosso tema da aula de hoje são palavras com ans, ens, ins, ons e uns. Será que essas terminações, terminações, ó, quase que é para dar um. Será que são terminações, né? Será que a gente encontra isso aí no meio da palavra? Ou não? Vamos saber já, já. Bom, primeiro, a Pró tem um textinho bem bacana para vocês ouvirem, né? E também refletirem sobre o assunto. Monstros dentro da gente. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes e inveja. Os monstros ficam guardados. Em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para o monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar, né? Em coisas boas, pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e, aos poucos, a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar. Respire fundo e faça o possível para se livrar dele, né? Ó, você tem que se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. E aí, algum monstro já apareceu na sua vida, esse daíra, ah, ficou zangadinho? E aí, segundo as orientações, é só você fazer o quê? Olha, respirar. Ó, respirar fundo e se acalmar. Porque é quando você respira fundo que você se acalma, esse monstro, ele vai embora. É isso? É legal alimentar esse monstro? Não, não é. O que esse monstro, né, come aí, né? Nossa, o quê? Nossa raiva. E quanto mais raiva, quanto mais mágoa, quanto mais tristeza, a gente acaba produzindo aí dentro do nosso coraçãozinho, mais forte fica esse monstro. Aí fica a pergunta da Pró Maria aqui para vocês. Vocês querem esse monstro forte? Ups! Forte, forte, forte. Ou vocês querem ele assim, ah, bem desanimado e fraco? Eu quero os meus todos bem fraquinhos, tá? Em nome de Jesus. Mas vamos lá. A palavrinha monstro, né, aparece algumas vezes na antetexto. Algumas, muitas vezes, na verdade. Vamos só observar aqui, né? Ó. Eu vou contar junto com vocês, né? Monstros dentro da gente. Vou botar para a mão de cá, porque quando é que eu tenho que passar o material. Assistindo ao programa Monstros Te Mordeu, ou Que Monstro Te Mordeu da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja. Os monstros ficam aguardados e em alguns momentos eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para o monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E a prova começa a contar, agora já são seis, né? E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas. Perdi ajuda para amigos, para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu, cresceu, cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber um monstro, né? Que um monstro está perturbando sua vida. Procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. E aí, na referência, para dizer onde foi o texto, ainda tem ali, né? João Vitor Marola, Marulha, monstros dentro da gente. Aí seriam o quê? Nove vezes a palavra monstros. Bom, mas aí em monstros, né? Vamos separar monstros. Monstros, né? Duas vezes, né? Duas vezes aí, então, tem um monstro, seria o quê? Duas sílabas, né? Mas a gente vai fazer essa retomada aqui daqui a pouco. Bom, esse ons, eles ficam o quê? Juntos. O que quer dizer que tem outras terminações aí de sílaba que também irão ficar o quê? Juntas, né? Então, vamos lá. Vocês percebem, né? Perceberam que o ons ficou junto aí na mesma sílaba, né? Bom, o que faz, vocês entenderam o seguinte, que ons, ens, ins e ons, ons e uns também, eles não se separam. Então, sempre que aparecem em uma sílaba, ons, ens, ins, ons, uns, não se separam. Dá até quase uma musiquinha, ó. Ons, ens, ins, ons, uns. Dá até uma musiquinha isso aí. Sou péssima nisso. Mas vamos relembrar algumas coisas aqui, né? Inclusive, com relação ao quê? Separação de sílaba, que foi o que a Pró acabou de fazer. Ela disse o quê, ó? Que se tem lá na sílaba ans, ens, ins, ons e uns, não vai o quê? Se separar. Eles ficam assim, ó, juntinhos. Bom, o elemento essencial da sílaba é a vogal. As sílabas compostas apenas, né, de uma vogal. Mas nunca, apesar de, ó, apenas de uma consoante. Então, foi o que a Pró trouxe aqui pra vocês pra lembrar. Olha só. Sílaba, né, ó, é o que? A divisãozinha ali da palavra. E uma sílaba, ela pode ser formada por uma vogal. Mas, né, não teremos sílabas aí formadas apenas por consoantes. Então, a gente precisa ficar o quê? Bem atento a isso. Olha só. Vamos lá. A classificação, né, das sílabas. A gente aprendeu aqui, né, isso aqui é uma retomada, uma revisão aí pra vocês. Que, né, existe a classificação pelo número de sílabas. Então, temos aí monossílaba, monossílaba. Quer dizer que é uma sílaba só. Né, quem é que é monossílaba? Pé, nós, céu, mês. Eles são o quê? Os monossílabos, certo? De sílaba. Se monossílaba é uma só, mono, né? De sílaba, ó. De. De vem de quê? De dois, ó. De sílaba, ó. Então, duas sílabas. De sílaba, duas sílabas. Então, aqui eu tenho dedo, chave, cama. Então, o que foi que a Pró trouxe aqui pra vocês, pra relembrar, né, as palavrinhas. E a Pró deu a dica, ó, pra quem não assistiu a outra aula, que é só falando e batendo palma. Dedo, chave, cama, né? Maria, ó. Eu faço Maria. É assim? Como seria a separação do nome da Pró? Casa. Casa. Então, eu tenho o quê aqui? Duas sílabas. Será que o nome da Pró é de sílaba? Vamos fazer? Ó. Então, é só a gente ir exercitando essa questão aí, né? A separação de sílaba. Trisílaba. É o quê, ó? Três sílabas, né? Três sílabas. E aí, eu tenho os exemplos de amigo, gaveta e presente, ó. Amigo. Quantas vezes dá pra bater palma? Três vezes. Então, por isso, é o quê? Trisílaba, ó. Gaveta. Trisílaba, ó. Presente. Trisílaba. Tá vendo? Assim como, brinquedo, martelo, ó, almoço. Então, a Pró faz. Não é obrigatório você estar na sala de aula e estar lá fazendo a tarefinha e batendo palma, não. A Pró faz esse bater de palma, que é pra acompanhar, né? À medida que você está falando. Então, brinquedo. Eu posso também fazer apenas, ó, oralmente. Brinquedo. Eu não preciso estar batendo palminha, tá bom? Então, vamos lá. Polissílaba, né? Polissílaba, quatro ou mais sílabas. Exemplos. Elefante, malabarista e trapezista. Então, elefante, quatro, ó. Elefante, malabarista. Deu quantas? Cinco, ó. Malabarista. Ó. Cinco sílabas, né? E trapezista. Trapezista. Quatro sílabas. Então, eu tenho elefante aí com quatro sílabas. Malabarista com cinco sílabas. E trapezista com quatro. Todos aí, né? Todos aí, né? São o quê? Polissílabas. Por que que são polissílabas? Porque, ó, tem quatro sílabas ou mais. Trissílaba é até três. Né? E polissílaba é o quê? De quatro pra cima. Tipo aqui. Televisão, borboleta e esperança. Televisão. Ó. Televisão. Borboleta. Esperança. Então, ó. Quantas sílabas a gente pode ver aqui? Quatro, ó. Aqui quatro também e aqui quatro também. Então, olha só. São o quê? Polissílabas, né? Se tivessem mais uma sílaba, né? Teriam cinco. Então, também seriam o quê? Polissílabas, tá? Bom, quando duas consoantes... A Pró falou aqui sobre vogal, né? Agora é falar sobre consoante. Quando duas consoantes ficam na mesma sílaba e ambas são pronunciadas, né? Elas formam um encontro consonantal. Aqui também é retomada de conteúdo pra vocês, certo? O que é que é encontro consonantal, né? É essa junção aí dessas duas consoantes. Então, encontro consonantal e a Pró trouxe até o exemplo, né? Do GL, do PL, do BL, do FL, né? Mas se tem o som. Por que a Pró fala do som? Na língua portuguesa, várias letrinhas aí, né? Dentro ali da palavra, ela tem um som diferente. Ela se junta aí, né? Com outras letras e acaba tendo um som diferente. Então, por isso que se fala tanto sobre o som e sobre o que é, o que tá o quê? Escrito. Lembra da nossa aula aqui de língua falada e língua escrita? Pronto. Quando duas consoantes ficam na mesma sílaba, né? E elas são pronunciadas, elas formam um encontro consonantal. Mas se ela não for pronunciada, Pró, o que é que acontece? Vamos descobrir? Os encontros formados por consoante, né? Em mais L e consoante mais R não podem ser separados. Isto é, as duas consoantes ficam sempre na mesma sílaba. Então, se é uma consoante mais L e uma consoante mais R, não são separados. São encontros consonantais e não devem ser separados. Bom, também há encontros consonantais, certo? É que as consoantes ficam em sílabas diferentes, né? Como, por exemplo, aí a gente tem quem? Advogado, né? Isso, alface, teste, ó. Eles estão o quê? Separados. Então, tem esses outros encontros consonantais também. Mas, né? A gente não estudou lá da outra vez e também não será agora. Bom, no primeiro grupo, as consoantes destacadas, né? Aqui, ó. Opa, gente, desculpa. No primeiro grupo, as consoantes destacadas são pronunciadas. Elas formam encontros consonantais. No segundo grupo, as consoantes destacadas, quando juntas, representam um único som. Elas formam dígrafo, né? O destacar aqui não veio, mas a prova vai mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. O BR de bloco forma o quê? O encontro consonantal. Em brigadeiro, ó, o BR também aqui. Tá vendo? Tá junto. Forma o encontro o quê? Consonantal? Isso. E aqui no PL, tá vendo? Ó. Encontro consonantal. E aqui? Bacalha, ó. LH é o quê? LH é o quê? Um único som. Eles são o quê? Dígrafos. Então, o LH, ele é classificado como dígrafo. Por quê? Porque eu tenho duas letras e tenho um único som. Então, cachorro, tenho dois R's aqui, tá vendo? Esses dois R's aqui, eles estão juntos, tem o quê? Um único som, e por isso é classificado aí como dígrafo. E aqui, hein? Forminhas, ó. NH. Forminhas. Tá? Esse NH aqui, né? Juntinho, assim, do jeito que eles estão. Eles possuem um único som e, né? Se possui, são duas consoantes e tem essa única pronúncia, ele é o quê? Um dígrafo, né? Então, a prova vai salientar, vai chamar a atenção de vocês mais uma vez, né? Pra dizer o quê? Olha, encontro consonantal é uma coisa e dígrafo é outra. Pra ser dígrafo, eu tenho que ter essas duas letrinhas e elas emitirem aí um único som. Pra ser encontro consonantal, eu preciso o quê? De duas letras, né? Isso, ó. Duas consoantes na mesma sílaba. Bom, dígrafo aí, a prova acabou dando todo spoiler lá atrás, né? Mas agora vocês vão ouvir. Dígrafos, né? Significa duas letras. De, duas. Grafo, letras, né? Na língua portuguesa, quando estas duas letras juntas, né? Na mesma frase, possuem som de uma letra só, né? Quando reproduzidas foneticamente, são chamadas de dígrafos, né? Então, ó, foi a Prodice, duas letras, né? Isso, ó, duas letras juntas, né? Então, aqui na língua portuguesa, por emitir foneticamente, que são isso aqui das cordas vocais, né? Tem todo o aparelho fonador, mas que não vem o caso aqui pra vocês. Eles vão ser chamados aí de dígrafos, né? Bom, a Prodice trouxe essa tabelinha aí com algum dos dígrafos pra vocês. Nunca se separa e os que sempre se separam. Então, nunca, 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 em hipótese alguma, se vocês forem fazer alguma coisa na rua, tá? Se forem ajudar aí os responsáveis por vocês anotarem alguma coisa, fiquem atentos, né? A essa questão do dígrafo, que se for em H, se for CH, se for LH, Q e GU não se separa, mas, né? Se for R, R, S, S, né? S, C, S, C, 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 C e X, S vão se separar? Sim, tá? Sério, Prodice? É, separa, mas não tem, eles juntos não tem o mesmo som, não? Olha quem é que é dígrafo, né? Tudo isso aí. E por que vou separar, né? Ó, porque é uma regra gramatical, certo? Então, vamos lá. No dígrafo, as duas letras, elas ficam juntas, né? Mas possui o som de uma letra só. Já no encontro consonantal, como vocês já viram, duas consonantes ficam juntas, mas cada uma produz o seu próprio som. Ao ser pronunciada a palavra, é possível compreender o som das duas letras, né? Do encontro consonantal. Já quando eu pronuncio uma palavra com dígrafo, né? Ó, eu tenho aquele som ali, e é aquele som que não é o som de uma letra. É o quê? Ó, duas letrinhas, um ímpar som. Bom, mas vamos agora para esta parte aqui, né? Que também é uma outra retomada aí com vocês. O trem, um bombom e um algo, tá? Quando a Pró fala o trem, isso é singular ou plural? Singular ou plural? É o quê? Ó, singular. O trem é singular. Os trens já é o quê? Plural. Pode ser dois, podem ser vinte, mas aí o plural vai ser esse aí mesmo. Um bombom para vários bombons. Então, ó, eu troquei, eu fiz o quê aí? Ó, já mudei. Bombons. Um álbum e muitos álbuns, né? Então, dê uma reparadinha aí nessa imagem. Qual é a regrinha aí que a gente consegue descobrir com relação a esse plural? Hein? Qual é a regrinha que a gente precisa descobrir? Olha só, trem, bombom e álbum. Os três aí terminam em quê? Em M de mamãe. Então, o quê que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Nê, meio de mamãe. Vou colocar um Nê e um S. Ó, trem. Como é que eu faço o plural? Eu tiro o meio de mamãe e coloco o quê? N, S. Trem passa a ser trens. Bom, bom, gente, acontece a mesma coisa. Eu tiro esse M e acrescento o N, S. Em álbum, a mesma coisa. Eu tiro o M e acrescento o N, S. Tá bom? Então, vamos seguir agora. Vale a pena ver de novo, né? Vamos fazer aqui uma retomada de conteúdo. A Pró falou com vocês sobre separação de sílaba, né? Trouxe pra vocês aí a questão do dígrafo, mas... Será que é isso que a gente vai tratar agora? Bom, os substantivos, eles podem variar, gente, quanto ao número. Ou seja, podem estar no singular ou no plural. O substantivo está no singular quando se refere, ó, a um só C. Exemplo, o parque, o brinquedo. O substantivo está no plural quando indica, né, mais de um C. Exemplos, as brincadeiras, né, e uns carrinhos. Então, o que é singular? Uma única coisa só. O que é que é plural? Mais de uma, né? Podem ser duas, dez, cem, mil. O importante é que tem o quê, ó? Mais de uma coisa. Então, singular, repetindo. Singular, uma coisa só. Plural aí, mais de uma, né? Então, vamos seguir. Bom, em muitos casos, o plural é indicado pela letra S no final da palavra. Então, assim como a gente associa que todo feminino tem que ter o A no final da palavra, que não é correto, vocês também associaram, né, que o plural é o quê? Com a letra S. Plural com a letra S, né? Feminino, vocês automaticamente acham que é com A e o plural com S. Mas, nem sim, o plural é feito só colocando o S lá no final da palavrinha, tá? E a gente vai relembrar isso aqui agora. Bom, a sugestão vai pegar o exemplo aqui pra vocês. Bola, bolas. Carro, carros. Menina, meninas. Então, é só acrescentar o S. Mas essa não é a nossa única regra, não. Bom, e quando o singular termina com S? Como, por exemplo, em lápis. Um lápis, né, alguns, ó, alguns lápis, né? Se já termina com S, vai permanecer aí do mesmo jeitinho. Né? Quando os substantivos terminarem em R ou S ou Z, fazem um plural com ES. Ó, o plural deixa de ser S, já passa aqui a ser o quê? ES. Bar, deixa de ser bar e passa a ser bares. Capaz, deixa de ser capaz e passa a ser capazes, né? E freguês, né? Fregueis, que também termina em S aí, né? É uma exceção. Fica o quê? Freguezis. Né? Então, às vezes cabe só o S e às vezes a gente precisa utilizar quem? O E? ES. Então, vamos seguindo em mais alguns instantezinhos aqui da nossa aula. Bom, quando os substantivos, eles forem terminados em ao, el, ol ou u, fazem um plural trocando por O, U, L, por I, S. Animal, ani, mais. Coronel, né? Coronéis, ó. Azul, azuis. Então, eu vou trocar aí, né? Esse L por I, S. Animal, eu venho aqui, tiro esse Lzinho aqui, ó, e acrescento o quê, hein? I, S. Coronel, ó. Eu mudei aqui, tá vendo? Então, eu peguei lá. Coronéis. E azul, azuis, tá? Vamos lá. Quando os substantivos são terminados em M, faz um plural trocando o M por N, S. Aquele ans, ans, ons, que eu mostro pra vocês logo lá no início da aula. E aí, bagagem passa a ser bagagens. Viagem passa a ser o quê? Viagens. Tá vendo? Ó, então eu tirei esse M aí e fiz o quê? Troquei por N, S, né? Viagem, tirei o M e fiz o quê, ó? Acrescentei N e S. Bom, quando os substantivos são terminados em ã, né? Que é uma grande confusão aí pra muita gente, eles vão fazer o plural, né? Ó, em ãns ou ãns. Então, meu nome, Maria da Conceição, né? Então, seria o quê? Maria da, se fosse mais de uma, né? Conceições, seria isso? Conceições. E aí, o que vocês acham? Até porque o meu substantivo, esse substantivo é um substantivo? Ó, próprio. Pois é. Então, quando termina em ã, eu posso trocar o ã, né? Por ãns ou ãns. Então, vamos seguindo. Chegamos aqui ao finalzinho de nossa aula. Hoje foi dia de revisão, dia de relembrar algumas coisas com vocês com relação à separação de sílaba, né? Com relação à classificação da separação de sílaba e com relação ao plural. A Pró trouxe tudo isso aí pra ficar todo mundo muito esperto pras próximas aulas aí que estão chegando. Não vamos esquecer, né? Das nossas orientaçõezinhas lindas e maravilhosas. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. E, tá? Não esqueça de praticar as palmas lá com a Pró Maria, lembra? Viu uma palavrinha, ó? Chocolate, chocolate. Isso, mesa, mesa. E tentando aí, né? Fazer esse exercício que você pode fazer em qualquer lugar. Inclusive, vocês podem brincar aí, né? Já que não precisa de distância. Vê quem consegue acertar. A separação de todas as sílabas aí, usando as palmas pra poder ficar bem animado. Certo? Então, sinta-se todos abraçados e beijados. Até a nossa próxima aula, tá? Um beijo enorme pra Pró Maria. Um grande abraço aí. Fiquem em paz e fiquem com Deus.